olá pessoal bem-vindo ao canal adriano pedras preciosas então tem um local que a gente encontrou as pedras quadrada tá parecendo um baú um troço esquisito todo mundo gosta de tomar banho perto disso aí e é duas grande uma quadradona grande outra pequena sempre a gente vê isso daí e todo mundo que chega aqui fica curioso com esse negócio a gente nunca conseguiu levantar e a gente vai fazer uma ferramenta aqui para tentar virar essa pedra para ver o que que é isso aqui para você que é novo no canal se inscreva no canal ative o sininho e lasque o dedo no joinha clique no gostei para receber as notificações participar de sorteios aqui do adriano né então para quem acompanha já sabe que dia 22 de dezembro de 2021 às 21 horas tem uma live lá para quem quiser participar tá eu vou fazer um brinde de um detector de metal então vamos lá vamos seguir vamos vamos em frente ajuda no canal do adriano aí bom agora pessoal vou subir frequência de 40 sensibilidade 21 botando no toco aqui para cima aqui no modo garimpo na areia é buraco que eu e com outros módulos já passei tudo aqui ó 14 mas vou cavar deu 13 deu 12 mas é com certeza lá ó ó talvez é dois lá que uma pedacinho né ele fica com essa moleque e aí é muito boa montenta aí tem lá primeiro modo garimpo busca laca na casa colocado ó o claro que ele inventa em fazão limpa e você acha uma coisa no modo garimpo e três sete 8 e 10 pode juntar também com a bagaceira aqui ó aqui é o local bacana que o pessoal já começa a pular por aqui deixei tudo quanto é número 8 do garim eu tinha passado aqui não pega ó tá dando de 8 a 15 vamos ver aí pessoal ó a bagaceira aqui que eu já juntei já viu uma palhaçada dessa a moeda dentro do anel mas esse anel é com um anelzinho bonito anel moeda uma moeda dentro e mais outro lado 9 9 o anelzinho bonito eu não garanto que é ouro não vou ter que fazer um teste tá muito brilhoso você olha aqui ó ó vou catar e tem coisa antiga e tem coisa nova ó e é uma coisa lá tem uma moeda uma bagaceira de sujeira isso aqui é ferrústica na ponta do meu dedo já olha aqui pessoal deixei no modo garimpo frequência o garimpo essa é uma tapa de careta frequência de 40 porque aqui ó é muito ó ó ó deu dois ó um dois quatro porque aqui é muito fundo muito cheio de areia se você passar o outro modo aqui você não vai ver nada só que ele vai pegar também qualquer coisinha o cara tem que ficar cavando muito tem o 14 e o 9 é dois são vamos ver o que que é que tá dando aqui coisinha minúscula o quarenta também deve ser papel alumínio só não deu ouro trem chama né apesar de alumínio reta já garrava no centro se deu um somzinho negativo ó e pelo jeito é moeda tô na boca do ó lá e já pulou um peão e com forte sorte furada aí 50 centavos aqui tem oito tem sete monte número junto ó ó e aqui tá dando positivo e negativo vou mostrar alguma coisa ó ó ó ó pra vocês esses lugarzão fundo eu já perdi muita moeda aqui não viu o pessoal tá bebendo e não tá nem aí com isso ó um real 14, 15 saiu e mais um outro é doido moleque olha aqui duas de uma lapada 25 centavos presta ainda 50 centavos também presta olha que bonito essa moeda ajuda que você está ajudando o meio ambiente tirando isso, vai somando ali compensar não compensa mas você vai juntando tem que esquecer, olha o mesmo número da moeda e o arramão esse aqui está bom o som firme, está vendo você já vê que não é a buchinha de papel você já vê que é um som, olha, passa me dá a folharada olha lá olha lá olha o anel para tomar banho mulher vai ficar moeda olha o anel mesmo olha aí, novinho olha a liancinha aí eu gostei desse som isso aí é sempre esse som é prata, né vamos ver mas eu já achei antimônio com esse som também não saiu nada não saiu nada aí, olha olha o anelzão de prata olha aliança pá, eu estou gostando aqui tem um nome escrito ali dentro não dá para ver só com óculos porque o anel quando você passa ele dá para enlocar o saldo você quando começa a mexer com a bobina para lá e para cá quer dizer que ele é que pega muito não é ó 14 7 opa ó esse eu gostei cara 17 tomara firme ó rapaz será? será? ó ó ah, não é não já deu 13 deixa eu ver se saiu alguma coisa dois lacos bicho, me enganando dois lacos amontoados eu já achando tem um lacos e tem mais outro ali daí eu dei o número de como fosse uma aliança de ouro ó o pessoal perderam saiu com barro em tudo ó 16 17 19 25 25 saiu uma coisa saiu ó garantia igual modo garimpo você usa uma frequência bem alta vai buscar tudo o que tiver lá longe ó lá tirado tirado segura aí para não cortar o pé do outro tá dando 11 e 13 vamos vamos lá no celular vamos lá no celular tem 3 objetos O que é morda? Já tem coisa ainda O seu bujadona Anel de prata Anel de prata e um lápis Por isso que estava dando esse sinal 15 Direto Olha ele, o que é o 15 aí Segura peão Olha o amarelão O 15 aí Estou com o dedo aqui tudo amarelo Tanto queimado de ácido para fazer teste A gente podia tentar erguer essa pedra Gastamos aí 3 dias Para fazer isso aí, não é no mesmo dia Porque chove, não dá para vir Então no primeiro dia eu não achei Achei vários anéis, achei prata, mas não achei outro E acompanha aí, tem várias novidades E logo logo tem vídeo novo aí Muitas novidades aí Promete aí, tá bom? Um abraço, muito obrigado a todos pela participação Valeu! Tchau! 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 Tchau!